Companheiros, companheiras de missão, aproxima-se o Encontro Internacional de Jovens Maristas que vai acontecer no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no Colégio Marista São José Tijuca. E a nossa província vai ser representada por 12 jovens maristas que vivenciam na sua vida, na sua missão, o sonho de Marcelino Champanhar. Enquanto não chega esse grande dia, o nosso convite, enquanto província marista Brasil Centro-Norte, é que você intensifique essa boa nova na sua unidade, mais do que isso, faça a diferença. Olá, meu nome é Tainara, fui convocada aqui para participar do Change no Rio de Janeiro. Sou lá de Natal, Rio Grande do Norte, e faço parte do Centro Marista de Juventude, que acolhe vários jovens e adolescentes na PJM. E você aí, vamos juntos fazer a diferença? Change, faça a diferença, change, nova experiência, change, vamos todos juntos, um novo mundo vem sonhar. Change, faça a diferença, change, nova experiência, change, vamos todos juntos, um novo mundo vem sonhar. Meu nome é Lucas e eu faço a diferença participando dos TAS e dos TACs, que são os projetos de ação comunitária, social e concreta. E realmente tentando passar o amor de um Deus da vida, que o próximo consiga se sentir amado e respeitado ao mesmo tempo. E também participando das Missões Maristas de Solidariedade. E você, por que não sai do seu comodismo e venha fazer uma diferença nas juventudes? Oi gente, meu nome é Amanda, eu faço a diferença participando da Missão Marista de Solidariedade e visitando várias instituições que necessitam da nossa ajuda. E você, será que daí de onde você está, você faz a diferença na sua comunidade? Eu sou o Andrei, pejoteiro, estarei aqui no Rio de Janeiro participando do Change. Tenho feito a diferença na minha comunidade, na minha escola, através da PJM e de várias outras atividades. E você, tem feito a diferença? Olá, meu nome é Saula e eu faço a diferença mostrando o que é o ser marista para a juventude. E você, como faz a diferença? Eu sou o irmão Michael, delegado provincial do Encontro Internacional de Jovens Maristas e procuro fazer a diferença nos lugares onde eu estou presente, especialmente no meio das crianças e dos jovens, como assim nos pediu São Marcelino Champanhar. E fazer a diferença é ajudar as pessoas a sonharem, acreditarem que a vida pode ser mais, acreditarem que a vida pode ser melhor. E como Maristas de Champanhar, que trazem no coração esse carisma, esse espírito, todos nós temos essa missão, fazer a diferença em todos os ambientes, fazer a diferença em todos os espaços. Assim mostraremos para as pessoas, para a sociedade, que vale a pena sonhar, vale a pena acreditar na vida. Faça você também a diferença. Oi pessoal, meu nome é Laísa. Eu faço parte do Centro Marista de Juventude de Belo Horizonte. E eu faço a diferença levando o jeito marista para todos os espaços em que eu atuo, sejam eles da igreja, eclesiais ou sociais. Participo de várias organizações sociais, de vários encontros que têm outros movimentos envolvidos. Então eu gosto de fazer a diferença levando o meu jeito de evangelizar para esses espaços. E você, como é que tem feito a diferença aí na sua realidade de juventudes? Meu nome é Wallace, faço a diferença no trabalho de ação solidária, fazendo visitas aos hospitais, levando alegria a quem necessita. Meu nome é David, sou pré-postulante marista natural de Aracati, e hoje moro em Vila Velha. Então, o que é que me move a fazer a diferença? É estar com o povo nas comunidades eclesiais de base, junto com crianças, jovens e adolescentes, na sua singularidade de ser igreja, de ser pessoa. Tudo isso me faz ser diferente, aprender com as diferenças. O que me move a fazer a diferença são os meus sonhos. É por isso que sou marista, e você também pode ser marista. Venha fazer a diferença junto conosco. Oi, gente querida, meu nome é Yudete. Eu procuro fazer a diferença, tocando o coração das pessoas, fazendo com que elas acreditem em seus sonhos, acreditem que a vida tem sentido e que é muito bom viver. Eu também faço a diferença, lutando por políticas públicas para a juventude e contra todas as formas de violência. E você, jovem, que está me escutando nesse momento, você tem feito a diferença? Você tem tocado o coração das pessoas? Se junte a nós, vamos formar essa corrente do bem. Meu nome é Ítalo, e eu faço a diferença, dando sim a vocação dos irmãos maristas, por acreditar que é possível lutar por um mundo novo junto com as juventudes. E você, jovem, como tem lutado para fazer a diferença aí na sua unidade? Você tem projeto de vida? E você, jovem, como tem lutado para fazer a diferença? Change, faça a diferença, change, nova experiência, change, vamos todos juntos, um novo mundo vem sonhar. Change, faça a diferença, change, nova experiência, change, vamos todos juntos, um novo mundo vem sonhar. Change, faça a diferença, change, nova experiência... Olá, meu nome é Nádia. Eu faço a diferença participando dos grupos PJM, do Fé Política, participando da Missão Marista e também visitando instituições. E convido a você, jovem, também participar de grupos como esses. Vamos juntos fazer a diferença. Nós somos continuadores do sonho de um grande jovem, chamado Marcelino Champanhar. Oxalá, façamos hoje e sempre a diferença no chão das nossas realidades. O novo mundo vem sonhar. O novo mundo vem sonhar. Gente. Legenda por Sônia Ruberti